Outra coisa que você vai ter que usar muito na sua medicina é a sua habilidade de percepção. Eu estou apresentando esses borrões de tinta para você aqui e até que eu dê uma referência, você já conhece uma, até que eu te dê uma referência, você não vai distinguir isso aí. Mas se eu falar para você que tem um dálmata aí e eu mostrar para você o dálmata, pronto, eu resolvi o seu problema agora. Porque eu lhe dei uma referência. Os professores fazem durante o curso médico, o papel do professor é te dar referências. Descobrir o dálmata, fica só a conta. Você vai aprender referências. Depois que eu lhe dei a referência do dálmata, eu agora vou tirar a referência e você vai continuar identificando o dálmata. Olha lá. Porque eu te dei a referência, você agora distingue. Olhou a referência, sabe distinguir. Então quando você terminar o seu curso médico, eu espero que você leve com você muitas referências de doenças, de diagnósticos, de exames, que aí você vai colocar tudo junto, porque a coisa que é complexa é o corpo humano. Eu estudo o corpo humano, eu tenho, esse ano eu completo 50 anos de formado. Eu era funcionário do Banco do Brasil. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu passei o concurso do Banco do Brasil. Eu não gostei do concurso, não gostei do Banco. Eu cheguei para o gerente e falei, eu vim aqui pedir demissão. Ele falou, jovem, você tem ideia do que você está fazendo? Você está pedindo demissão do melhor emprego que existe na América do Sul? Eu falei, tenho sim. O que você vai fazer na sua vida? Eu vou fazer vestibular de medicina na Federal. O gerente olhou para mim e falou assim, você não vai nem passar. Eu olhei para ele e disse, se eu não passar entre os três primeiros colocados, eu não aceito o meu lugar na faculdade. Faltavam 10 meses e 28 dias para o vestibular. Eu virei um especialista em vestibular. Eu passei em segundo lugar. Não é porque eu não sabia passar em primeiro, não. Porque num problema de física, na hora de passar para o gabarito, eu passei errado. Eu tive seis meses de pesadelo. Toda noite eu sonhava passando aquele problema de física para o gabarito. Mas cumpri o que eu fiz. Passei entre os três primeiros. Fiz seis anos de medicina em primeiro lugar. Fui para o Rio de Janeiro, que em São Paulo não tinha... O mestrado começou no Rio de Janeiro. Fui fazer o mestrado de cardiologia. Tinha 100 candidatos, 5 vagas. Eu consegui tirar o primeiro lugar. Porque aí eu já era viciado em estudar. E eu venho fazendo isso a vida inteira. Eu vou completar 77 anos de idade. Eu ainda estudo 8, 10 horas por dia. Eu tenho 839 livros em inglês, eu não estudo em português, de medicina. Lidos. 839 livros de medicina lidos. Eu tenho eles todos hoje, digital, no meu Kindle. 839 livros de medicina em inglês, livros de capa a capa. Você viu a quantidade de horas que eu tenho sentado estudando. E eu digo para você que eu ainda não consegui dominar o corpo humano. Isso é uma tarefa. É igual aprender a jogar xadrez. Você nunca vai dominar um jogo de xadrez. Você pode estudar xadrez 24 horas por dia. Sempre vai aparecer alguém que vai ganhar de você. A medicina é a mesma coisa. O corpo humano é a mesma coisa. Claro que você quer saber tudo. Mas vai devagar. Porque eu tenho 50 anos que eu estou estudando ininterruptamente. E ainda não me considero um especialista. Essa festa 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 festaixa festa 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 whopping Legenda Adriana Zanotto